A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Douglas até tentou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito massa esse barulhinho É bom pra te deixar surdo Peguei Tuitinha Peguei Tuitinha Não dá pra citar nada Manuquilo Eu faço esse alguém Pra eu deixar a força na janela É do lado E vamos pra... Tô de fazer isso Eu tô de volta Tô de volta Peraí, peraí, vou fazer Não, não, não Eu tô de volta Mano, o cara que vem aqui nessa noção É, 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 é Amortar, amortar É sério que foi todo mundo rushar Amortar, amortar, amortar Amortar, amortar Amortar, amortar, amortar Amortar, amortar, amortar Oi, Diogo Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Eu revivei, foi mal Eu peguei as duas tweets. Não pode ficar, eu não quero arriscar essas paradas. Peguei. 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 Pega. Peguei. Peguei. voisina. Quando você delinear tu mate, ta com as duas. E vocês são jogadores num skatev na porta. Mata. Usa digaio. As tu dejeito. eu vou matar como na parede não 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 vai não vai não pode ir pode ir pode ir pode ir já é tido já é no que os três carros ia ser quatro mas o jogo pegou quatro não foi quatro é porque o reflexo de hoje é o mais rápido do mundo ó essa novinha eu vou entrar até o que é que eu tava de consenso aí a hora que eu saí eu já saí atirando eu peguei eu vou colocar essa porra tá porra e não vai que eu vou marcar lá eu vou marcar lá eu vou marcar o senhor a deus vai depender eu vou deixar a gente vai depender do meu drone a gente vai lá deus é muito bom tá 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 bom é a o 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